Música Filipe Noite Mais uma edição do Conexão Assis A primeira inédita de 2016 Um grande ano para todos Estamos hoje aqui no Parque das Nações Acompanhando o sorteio da campanha Show de prêmios, a campanha de Natal do Assis Hoje o sorteado carro, bicicleta, tablet, viagem E ao meu lado o Evenson Noto Presidente da entidade O Eduardo Jorge Abo, do auditor Nós temos auditor Para verificar a seriedade da campanha Eduardo, bom dia Mais uma grande campanha, Evenson Ótimo ano para o meu amigo Obrigado Bom 2016 para você Para todo mundo que está assistindo Um ano de 2016 com muito sucesso Muita saúde, muita alegria para todos vocês Primeiro evento do ano Que estamos aqui, dia 9 de janeiro Sorteando E encerrando aquela campanha de Natal Que a gente faz já o terceiro ano Que é feita E viemos aqui para sortear Esse evento nosso aqui Uma promoção da Assisa Todinha certificada pela Caixa Econômica Federal E está aqui o nosso auditor certificado também Que veio aqui para sacramentar e assinar embaixo Toda a seriedade dessa campanha Que a gente faz com todos os profissionais que se dedicam E estamos aí para mostrar Teve aí que resolver as imagens Sorteio, jogar o papel A menina que sorteou A gente ia agradecer a Vitória Que sorteou, mergulhou lá no meio dos papéis Para sortear lá os oito prêmios E cada vendedor de cada loja Também ganhou o seu tablet Ganhou o seu prêmio E vamos lá, né 2016, bastante agitado para nós aqui Temos grandes esperanças nesse ano Foi uma campanha que a gente nota Que teve um crescimento, claro Da primeira para a terceira edição, né Exatamente Nós estamos vendo aí Do ano passado para esse ano Nós tivemos um crescimento aí Na participação das empresas De mais de 30% de empresas Então foi um Devido a um ano aí Para nós foi um resultado excelente A quantidade de empresas que participaram E mostra que estamos no caminho certo E esse ano aqui Nós já estamos nos preparando Apesar de ser janeiro E já estamos nos preparando Já para a campanha do final do ano Eduardo, bom dia Campanha séria Inclusive a gente notou que alguns participantes Alguns cupons não estavam corretamente preenchidos Quando foram cancelados É exatamente isso que visa a campanha Fazer, fazer com seriedade E com transparência O importante é o seguinte Auditoria é sempre importante Porque é seriedade Credibilidade A credibilidade que nós temos que Nós temos que proporcionar Para as pessoas que promovem Esse tipo de sorteio Nós já participamos de sorteios Concursos Até eleições E muitas outras coisas No campo, no ramo Mas realmente a credibilidade E eu prezo muito por isso Eu sou muito exigente Muito exigente A credibilidade para eles E a credibilidade para a nossa empresa também Que é muito importante E é isso Chama aqui a vice-prefeita Minha querida Oswana Por favor Venha aqui ao meu lado É importante participar também E ajudar a desenvolver A economia da cidade Através de mais uma campanha De Natal da Cis É isso aí Feliz 2016 Para nós aqui de Santo André Fomentar Incentivar Estimular Para que o comércio A indústria O serviço Esteja sempre Em prontidão Para o desenvolvimento Para o nosso crescimento E hoje Vim acompanhar aqui Não só por ter A cidade como foco Mas porque É minha casa a Cis E claro Sem dúvida nenhuma A cidade ganha Todo mundo ganha Essa campanha se repete 2016? Repete Já estamos nos preparando Para fazer já Já para 2016 Vamos começar com mais antecedência Ainda que é para dar tempo De o comerciante Se preparar na parte De fluxo de caixa Para ele pagar de pouquinho Em pouquinho Para ele se preparar Mas vai ser uma campanha Eu espero que vai ter Um outro mais 50% De crescimento Temos números de cupons Olha nós vendemos aí De cupons que tem aqui dentro Deve estar perto De uns 140 mil cupons 140 mil cupons É muito cupom Mas se você vem Mas a chance de ganhar É muito grande também Você tem uma chance Em 140 Então é a chance É uma grande participação A participação é bem grande E a chance de ganhar É muito grande também Porque você vai ver Que tem bastante gente E quanto mais gente participar Mais prêmios teremos Exatamente Ano que vem A gente já está pensando Em colocar muito mais prêmios Do que esse ano Vai ter o carro mesmo Vai ser o sorteal Grande prêmio ao carro Mas temos outros Diversos prêmios menores Que é para montando Gente ganhar alguma coisa Sempre é legal É sempre bom